Uma super quebra de preços em carros, é ver veículos agora, agora, Irene, é pra quebrar tudo mesmo. Olha, Yuri, esse final de semana a ver tá arrasando, mas arrasando nos preços, arrasando nas condições. Um mega feirão, uma mega quebra de preços. Olha, vou falar assim bem rapidinho em tudo que nós estamos oferecendo. Dá uma olhada aqui, ó, nota fiscal. Preço de nota fiscal, o cliente vem, olha a nota fiscal. Preço de nota fiscal, condição de juros 1.99. Então, Yuri, você vê que atrelou tudo. Preço, condição e custo de fábrica. Quem quer levar um Corso a zero quilômetro como esse? Um Corso Indy, uma entrada pequena de 2.748 fixas de 351,43. Parcelas fixas. Isso mesmo. Agora eu vou enfatizar aqui, Yuri, que isso eu tô falando de taxa de juros de 1.99 com uma pequena entrada. Aquele cliente que também quer ser entrada, é um pouquinho maior a taxa de juros, ele vem, pesquisa, faz as contas. O que compensa mais? Dar uma entrada com o 1.99 ou fazer sem entrada? Temos também sem entrada. Quebra de preço. Vamos passear mais, ó. Por exemplo, a linha Chevrolet tem várias condições. O estoque é muito grande. Nós temos esse final de semana mais de 500 unidades em promoção. 500 unidades em promoção, Yuri. Vamos dar um exemplo no Astra também. Astra, vou falar rapidinho de um Astra GL, duas portas, 20% de entrada, 4,860, 48% de 632,58 fixas. Parcelas fixas. O mesmo valor, a primeira e a última. Você fica tranquilo. E olha só o que tem de gente aproveitando essas ofertas. Venha para ver nesse final de semana que vai estar de plantão até as 20 horas. Até as 20 horas, Yuri. Falando rapidinho de troca com troco total, mil ofertas em promoção, zero e usado. Vamos falar do Vectra? Vamos falar rapidinho do Vectra GL, 2.000, 2.000, uma entrada de 6,180 e 48 fixas de 804,39 fixas. Tudo isso você vai encontrar aqui na Vera. Até as 20 horas nesse final de semana, é um mega feirão. Vamos quebrar todos os preços aqui. Avenida Brasleme, 278. O telefone... 856-9100. Eu espero você. Pesquise e venha negociar comigo. Estarei te esperando. Um mega feirão Chevrolet aqui na Vera Veículos.